Olá, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe você. É com muita alegria que nós começamos mais um programa Som do Monte. Seja bem-vindo. É com alegria que eu entro na sua casa aqui pela TV Canção Nova. Você que acompanha este programa pelo canal do YouTube da TV Canção Nova, você pode agora compartilhar este link com mais pessoas, ok? Então, no início deste programa, compartilhe este link com mais pessoas. Também quero saudar todos aqueles que me acompanham pelo meu canal do YouTube. É uma alegria ter você aqui no meu canal do YouTube. Frei Gilson, barra Som do Monte. Meus queridos, hoje nós vamos fazer uma meditação linda, uma meditação que vai te ajudar muito na sua vida espiritual. Então, eu peço a Deus que abra o teu coração para este momento. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você que tem um livro, né? Hoje nós vamos usar o livro Forja, de José Maria Escrivá, tá? Então, é esse livrinho aqui que você encontra pela loja Canção Nova, ou pela loja Mensageiros. Também explicando, eu estou nesse estúdio, porque gravei esse programa dentro dos 40 dias com São Miguel Arcanjo. Então, por isso que ainda estamos com esse estúdio aqui, com esse cenário, né? Lembrando que quando você for comprar também o livro, lembrando que já compra os três, né? Porque cada programa a gente usa um, tá bom? Então, tá aqui. Suco, Caminho e Forja. Você pode, então, adquirir estes três de uma vez, tá? Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros. Hoje, nós vamos meditar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Enche-te, aliás, estou na página 55, parágrafo 116. Página 55, parágrafo 116. Enche-te de bons desejos, que é uma coisa santa e que Deus louva. Mas não fiques nisso. Tens de ser alma, homem, mulher, de realidade. Para levares a cabo esses bons desejos, tens de formular propósitos claros, precisos, e depois, meu filho, toca lutar para os pôr em prática com a ajuda de Deus. Olha que interessante. A primeira coisa que José Maria Escrivá está dizendo pra mim, pra você, é enche-te de bons desejos. Sim, é preciso que na nossa vida, a gente tenha bons desejos. E é preciso que a gente vá tirando do nosso coração todo um mau desejo, né? Porque você sabe que a gente vai ter maus desejos também. Então é preciso afastar os maus desejos e é preciso colocar no lugar os bons desejos. Então que você cultive bons desejos. O desejo de perdoar, o desejo de amar, o desejo de empreender uma boa causa. Então que o teu coração seja coração de bons desejos. Então isso é importante. Repito, porque também temos maus desejos. Eu e você temos maus desejos por causa do pecado original. O pecado original deixou em nós sequelas terríveis. Você sabe que a igreja, ela fala de pecado, a concupiscência. O que é a concupiscência? É aquilo que te leva para o errado. É aquilo que leva você para o pecado. É aquilo que faz você desejar o pecado. Portanto, eu e você temos a concupiscência, uma tendência para o mal. Amém? Então, José Maria Escrivá está dizendo para você, olha, você tem que ter, alimentar bons desejos. eliminar os maus desejos. Então, enche-te de bons desejos. Que a sua vida seja cheia de bons desejos. Que é uma coisa santa e que Deus louva. Então, Deus louva quando a gente tem bons desejos no coração. Então, como é triste quando alguém tem maus desejos, quando alguém começa a alimentar maus desejos. Mas não fiqueis nisso. Tem de ser alma, homem, mulher, de realidade. Ou seja, olha que interessante, não adianta você só ter bom desejo. Você tem que ir para a prática. Você tem que ir para a realidade. Não adianta você só ficar, ah, eu tenho desejo de perdoar. Ah, eu tenho desejo de empreender nisso. Ah, eu tenho desejo de fazer isso. É, mas você precisa fazer alguma coisa. Então, tem gente que só tem um bom desejo. Que já é uma boa coisa. Mas, precisa ir para a realidade. Tem gente, por exemplo, quantas pessoas têm o desejo de ter uma família, mas não faz o que tem que ser feito para ter uma boa família. Não basta ter o bom desejo. É preciso ir para a realidade. É preciso ir para a prática. Então, veja, coisa importante. É preciso unir o desejo à realidade. É preciso unir o bom desejo à prática. Para levar a cabo esses bons desejos, tens de formular propósitos claros e precisos. Ou seja, para você conseguir realizar esses desejos, você precisa colocar propósitos. Você precisa colocar metas. Você precisa querer chegar a esse objetivo. Portanto, irmão, desça a realidade. Então, tem gente que só está no desejo. Eu desejo, eu desejo, eu desejo ser santo, eu desejo uma boa família, eu desejo um lindo casamento, eu desejo, eu desejo esse empreendimento, eu desejo. É, mas o precisa colocar em prática. E para colocar em prática, você precisa, então, formular propósitos claros. Você precisa começar a colocar propósitos precisos. E depois, meu filho, toca lutar para os pôr em prática com a ajuda de Deus. Então, e depois que você fez, depois que você formulou os propósitos, como que você vai alcançar esse objetivo? Você tem que ir para a luta. Olha que interessante. Não basta ter bons desejos, você tem que ir para a luta. Vai para a luta, meu filho. Vai para a luta, meu filho, para conquistar o que o teu coração deseja. E claro que agora eu estou falando de desejos em Deus. Mas os desejos em Deus precisam que a gente vá para a luta. Precisa que a gente arregasse as mangas. Precisa que a gente vá para a realidade. Amém? Isso é muito importante. Toca lutar para os pôr em prática com a ajuda de Deus. Interessante porque você vai precisar da ajuda de Deus. Quando eu falo que você tem que ir para a luta, não é ir para a luta sozinho. Você vai precisar da ajuda de Deus. Tem uma passagem da escritura que diz assim, que tanto o querer quanto o executar vêm de Deus. Só de você querer uma coisa boa, saiba que é Deus quem te deu essa vontade, esse desejo, esse querer uma coisa boa. Porque por você mesmo, entenda o que eu estou te falando, por você mesmo, você só quer coisa ruim. Por você mesmo, se Deus não te ajudar, se Deus não derramar sobre você a sua graça, você só quer o pecado. Você só quer o mal. Como o próprio Jesus disse, só Deus é bom. Agora, com a ajuda de Deus, você pode querer o bem e realizar o bem. Então, a palavra de Deus vai dizer que tanto o querer quanto o executar vem de Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. Próximo. 117. Como hei de fazer para que o meu amor ao Senhor continue para que aumente? Perguntas-me com ardor. Filho, ir deixando o homem velho também com a entrega prazerosa daquelas coisas, boas em si mesmas, que, no entanto, impedem o desprendimento do teu eu. É dizer ao Senhor com obras e continuamente, aqui me tens para o que quiseres. Olha que bonito. O que que eu faço para que o amor que eu tenho por Deus continue? E o que que eu faço para que o amor que eu tenho a Deus, ele aumente? Meu irmão, é muito importante a gente entender isso. O teu amor a Deus, ele tem que continuar e o teu amor a Deus tem que aumentar. você sabe que o amor, ele cresce. Assim como o amor diminui também. Você sabe muito bem que o amor esfria. Você que é casado, às vezes já experimentou isso. O teu amor, hora cresceu, hora esfriou. É verdade ou não é? Amor, ele pode esfriar. O amor, ele pode apagar. E o amor, ele pode crescer. Então, o que que nós temos que fazer para que o nosso amor a Deus, ele cresça? Então, é muito triste quando o teu amor a Deus, ele esfria. E quantas pessoas passam por isso na vida? Quantas pessoas passam por um processo onde o amor a Deus vai esfriando? Um dia rezava, agora não reza mais. Tem gente que se afastou da igreja, tem gente que se afastou de Deus. Por quê? Porque o amor esfriou. E talvez eu esteja falando com alguém agora que você sabe disso. O teu amor a Deus esfriou. Um dia você amava mais a Deus. Hoje você não ama tanto. Seu amor esfriou. Você não está mais querendo as coisas de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã. É muito importante. É muito importante você entender que o amor a Deus, ele tem que crescer cada dia. Olha, eu sempre digo que eu eu passei por aquele primeiro processo de conversão quando eu tinha 14 anos de idade. E eu, se eu for ver, dos 14 anos até os meus 36 agora, eu só posso ver o meu amor crescendo por Deus. Eu não estou dizendo que eu tenho um amor muito grande por Deus. eu ainda preciso chegar muito mais longe. Mas, o importante é que eu veja que sempre está crescendo. Seria muito triste se eu visse que o amor estava diminuindo. Ora, eu... É muito triste se eu falasse, nossa, mas antigamente eu amava mais a Deus. Não. A gente não pode falar isso. Antigamente eu amava mais a Deus. Nós temos que fazer um processo crescente. Hoje eu amo a Deus mais do que ontem. Hoje eu amo a Deus mais do que no passado. E amanhã eu vou amar a Deus mais do que eu estou amando agora. Você entende? O nosso amor a Deus tem que crescer e não diminuir. Agora, o que eu faço para esse amor crescer? Filho, ir deixando o homem velho. Que impede o desprendimento do teu eu. Preste atenção. O que que impede você de amar a Deus? São João da Cruz vai dizer que nós temos três inimigos a vencer. O primeiro inimigo que eu tenho que vencer é o mundo. Segundo, o demônio. Terceiro, a si mesmo. A sua própria carne. Só que João da Cruz diz que o mais perigoso dos três não é nem o mundo, nem o demônio. Mas o mais perigoso dos três somos nós mesmos. É a nossa carne. É a nossa vontade própria. Que é o que José Maria Escrivá está dizendo aqui. Se você prestar atenção, ele está dizendo o que? O desprendimento do teu eu. Amado irmão e irmã. Escuta o que eu estou te falando. O que mais te atrapalha em amar a Deus é a tua própria vontade. É o teu próprio eu. É o teu ego. Isso é o que mais nos atrapalha a amar a Deus. Você entende isso? Por quê? Porque o meu eu, a minha vontade própria, tem vontades contra as de Deus. E quando eu falo o desprendimento do eu, é o desprendimento da sua carne. E a qual Paulo vai dizer que a nossa carne tem desejos contrários a Deus. A nossa carne tem desejos contrários a Deus. Portanto, eu não posso satisfazer os desejos carnais. Eu não posso satisfazer os desejos da minha vontade própria, porque quando ela está em oposição a de Deus. é isso que mais nos afasta da vontade de Deus. É isso que mais nos afasta do amor a Deus. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você está entendendo? Negue-se a si mesmo. Então, conselho de ouro. Para crescer no amor de Deus, eu preciso ter desprendimento de mim mesmo, da minha vontade própria, para fazer a vontade de Deus. Igual Jesus no Getsemane. Senhor, afasta de mim esse cálice. Essa é a minha vontade. Mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Pronto. Quando você é capaz de fazer isso, você vai crescer no amor de Deus. Quando você é capaz de renunciar a tua vontade, para fazer a vontade de quem você ama. E, portanto, vai exigir sacrifício. Vai exigir renúncia. Ora, essa é a maior prova de que você ama alguém, quando você é capaz do sacrifício. Quando você é capaz da renúncia. Ora, qual é a maior prova que uma mãe ama um filho? Porque a mãe, ela é capaz de perder o seu sono, de fazer sacrifício para cuidar dessa criança. É a prova. A prova é que ela é capaz de sacrifício. Quantas mães em processos de passar fome, era preferível ela passar fome do que ver seu filho passar fome. Isso é amor. Eu me sacrifico porque eu te amo. A melhor forma de você provar que você ama alguém é a sua capacidade de sofrer por esse alguém. É a sua capacidade de desprezar-se, de renunciar algo ou por este alguém. Segunda coisa, é dizer ao Senhor com obras e continuamente, aqui me tens para o que quiseres. Como é que o seu amor a Deus cresce? Quando você tem coragem de dizer, Senhor, eu estou aqui para o que o Senhor quiser. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui não tem como a gente não se lembrar da Virgem Maria. por que o amor nessa mulher crescia? Por que o amor nessa mulher era grande? Por que o amor nessa mulher aumentava cada vez mais? Aumentava porque ela era uma mulher que disse, eis aqui a serva do Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. gente, isso é impressionante quando eu tenho coragem de dizer isso. Quando eu tenho coragem de dizer, faz de mim o que o Senhor quiser. Como Jesus no Getsemane, como eu já citei, Senhor, a minha vontade é essa, mas não faça a minha vontade não, faça a tua, faz de mim o que você quiser. Ah, irmão, será que você está pronto para isso? Porque tem horas que a gente quer que Deus faça o que a gente quer. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, mas será que você está disposto a deixar Deus fazer na sua vida o que Ele quer? Isto é amor. E quando você tem coragem de fazer isso, você ama. Amém? Deus seja louvado pela sua vida, Deus fala com a gente neste programa, não é verdade? Ei, tem pessoas aqui que já estão desde o início do programa, tem umas que vão entrando ao longo do caminho, Deus fala com a gente aqui. É um lugar onde a gente cresce espiritualmente, não é verdade? É onde a gente cresce no nosso relacionamento com Deus. Estamos meditando José Maria Escrivá, Livro Forja. Vamos seguir, nós estamos na página 56, parágrafo 118. Veja, Jesus é o Filho de Deus, santo. Santo. Aquele a qual todos vão olhar como modelo, a qual a todos vão olhar como exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Nunca se esqueça disso, Jesus é o nosso exemplo. É claro que na igreja católica a gente tem o exemplo também dos santos, a gente tem até exemplo de pessoas que ainda estão vivas, mas nunca se esqueça que a nossa imitação é a imitação de Cristo. Nós não imitamos pessoas. Claro que nós seguimos bons exemplos, nós aprendemos com os bons exemplos das pessoas, mas nós não seguimos pessoas, nós nos identificamos a Cristo, porque só o Senhor é Deus. E veja, Ele é santo. e como o nosso chamado é a santidade, nós temos que olhar para Ele. E aí muita gente fala, Frei, mas, que é o que José Maria Escrivais está dizendo, mas como é que eu vou chegar à estatura de Cristo? Cristo é Deus, Cristo é santo, 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 como é que eu vou chegar? Então, mas, você precisa mirar Cristo. Você precisa mirar Cristo. você precisa mirar Cristo para você ser alguma coisa. Porque se você mirar algo que não seja Cristo, você pode, que é o que José Maria Escrivais está dizendo, olha, porque os outros vão contemplar-se nele como num espelho. Então, a gente olha, vamos olhar para Jesus como num espelho. E só apontando muito alto é que chegaram ao ponto médio. agora, se você já apontar um ponto médio, você vai chegar a um ponto muito baixo. É preciso olhar para Cristo. É preciso olhar para Cristo. 119, não te cause vergonha descobrir que tens no coração a inclinação para o mal, que te acompanhará enquanto viveres, porque ninguém está livre dessa carga. Não te envergonhes porque o Senhor que é onipotente e misericordioso nos deu todos os meios idôneos para superar essa inclinação. Os sacramentos, a vida de piedade, o trabalho santificado. Emprega-os com perseverança, disposto a começar e recomeçar sem desânimo. Irmão e irmã, deixa eu falar uma coisa para você. olha que importante o que nós acabamos de ler e nós precisamos meditar sobre isso. E essa palavra vai ser muito importante para a sua vida. Não te cause vergonha descobrir que tens no coração inclinação para o mal. Então veja, você não precisa achar que você é o único, você tem inclinação para fazer coisa errada. Eu também tenho, então eu tenho que me segurar para não fazer coisa errada. Eu tenho que me esforçar para não fazer coisa errada. Gente, por que nós temos isso? Por causa do pecado original. Lá de Adão e Eva. Você pensa que aquilo foi uma brincadeira? O pecado de Adão e Eva não foi brincadeira. A gente tem consequência até os dias de hoje. O Salmo 50, minha mãe concebeu-me no pecado. Todos nós somos concebidos no pecado. Nascemos no pecado original. Que o batismo que um dia você recebeu apagou o pecado original, mas ficou as consequências, a concupiscência, a inclinação para o mal. Então eu e você temos inclinação para fazer coisa errada. Então do nada a gente tem vontade de mentir, a gente tem vontade de brigar com as pessoas, a gente tem paciência, a gente não tem muitas vezes vontade de rezar entre a oração e as coisas do mundo. Às vezes a gente prefere as coisas do mundo. veja, eu não estou dizendo nem que você chegue a fazer, mas você tem vontade. Porque pode ser que você não faça. Mas eu tenho certeza que vem no teu coração o desejo de mentir. Eu poderia contar uma mentira agora para me safar disso. Vem o desejo de falar da vida dos outros, a língua coça para falar da vida dos outros, para fazer uma fofoca. A gente gosta de fazer coisa errada, a gente é inclinado a fazer coisa errada e isso é o pecado original. É consequência. Mas veja, isso está em todos nós. E José Maria Escrivá está dizendo, isso te acompanhará enquanto você viver. Porque ninguém está livre dessa carga. a triste notícia é que isso vai acompanhar você até o caixão. Até o caixão você vai ter vontade de fazer coisa errada. Até o caixão você vai ter esse pecado dentro de você. Essa inclinação para o mal melhor. Até você morrer. Até você morrer. vai ser luta contra o mal. contra essa inclinação para o mal. Essa inclinação para o pecado. Que na minha opinião Paulo Apóstolo coloca muito bem a oposição entre espírito e carne. Há uma oposição muito grande. Há uma oposição muito violenta entre espírito e carne. Não te envergonhes. porque o Senhor que é onipotente e misericordioso nos deu todos os meios idôneos para superar essa inclinação. Ah, agora você tem que entender uma coisa muito importante. Porque você pode dizer assim, mas Frei, como é que eu vou vencer tudo isso? Como é que eu vou vencer esse mal que está dentro de mim? Ei, todo mundo tem um mal dentro de si. Todo mundo tem essa inclinação para o pecado. Mas como é que eu vou vencer isso? Ah, está aqui a resposta. Deus nos deu todos os meios idôneos para superar essa inclinação. Veja, você tem inclinação para fazer coisa errada. Isso nós chamamos de concupiscência. Inclinação para fazer coisa errada. Então, não é o pecado ainda, ok? é a inclinação. Agora, José Maria Escrivais está dizendo que Deus te deu tudo o que você precisa para superar isso, para vencer essa inclinação. Então, a inclinação não é o pecado ainda. Eu tenho inclinação para mentir, mas eu posso não mentir. Eu tenho inclinação para xingar os outros, mas eu posso me segurar e não fazer isso? Eu tenho inclinação para guardar mágoa, eu tenho inclinação para odiar, mas eu vou vencer essas inclinações, eu vou vencer esse mal. Então, Deus deu tudo que você precisa para vencer o mal. A gente não tem desculpa para não ser santo. Ninguém pode dizer assim, ah, mas eu não consigo, eu não consigo porque, 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 eu não consigo porque é muito difícil, eu não consigo porque eu tenho a concupiscência dentro de mim, não. Ninguém tem desculpa para pecar, ninguém tem desculpa para viver no erro. Por quê? Porque Deus deu tudo que você precisa para vencer. Deus deu tudo que você precisa para vencer. Gente, isso é fantástico. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se você, se nós caímos no pecado em Adão e Eva e agora todos nós temos a inclinação para o pecado, em Jesus Cristo nós recebemos uma graça para vencer todas essas más tendências que estão dentro de nós. Nós não somos obrigados a seguir essa inclinação. Nós não somos obrigados a viver no pecado. Nós somos livres e livres em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós venceremos as más inclinações que estão dentro de nós. olha que interessante o que que Deus te deu para superar essas más inclinações. Primeiro, sacramentos. Gente, fantástico. Deus te deu os sacramentos. Então, de forma especial, Deus te deu a missa e a confissão. Gente, não tem melhores sacramentos do que esse para a gente se manter na graça. Claro, todos precisam ser batizados. Então, esse é o primeiro sacramento que a gente precisa receber, o batismo. O batismo. E no batismo é tirado de nós o pecado original, é nos dado todos os dons do Espírito Santo, é nos dado toda a força que a gente precisa. Então, veja, já no nosso batismo nós recebemos tudo o que a gente precisa para ser santo. sim, no seu batismo você recebeu tudo o que você precisa para ser santo, tudo, 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 a fé, a esperança, a caridade, os dons, os carismas, tudo. Você se tornou filho de Deus, templo do Espírito Santo. Então, veja, eu nasci no pecado, mas Deus veio já no meu batismo, Ele me limpou, me lavou, me santificou, me concedeu dons, me concedeu o Espírito Santo, eu não tenho justificativa para ficar nesse pecado, não, eu não tenho, porque Deus me fez uma pessoa cheia do teu Espírito, livre. Portanto, o sacramento do batismo é essencial. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante você batizar os seus filhos desde pequenininho, porque desde pequenininho ele já nasceu no pecado e ele precisa receber o Espírito Santo, ele precisa se tornar filho de Deus, ele precisa receber dons, ele precisa receber a fé, ele precisa receber tudo de Deus para vencer as suas más inclinações. E aí, minha gente, depois disso, depois disso a gente pode voltar ao pecado, depois disso a gente tem as nossas fraquezas e aí Deus ainda nos deu a missa e a confissão. ou seja, se a gente cair, se a gente cair em algum pecado, a gente pode ir no confessionário pedir perdão dos nossos pecados, Deus vai nos perdoar e ainda vai nos dar uma graça para a gente não voltar mais para o pecado. Olha que coisa linda. E o que dizer da missa? A missa é o pão de Cristo, é o corpo de Cristo, é o pão vivo descido do céu que alimenta minha alma e me fortalece para viver na graça de Deus. Então se eu cair eu tenho a confissão e se eu quiser me manter forte, unido a Jesus eu tenho a missa e eu posso participar da missa todos os dias. Hoje a igreja católica permite que você participe da missa todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que teve épocas, inclusive muitos santos viveram essa época onde não podia comungar todo dia? Onde não podia ir na missa todo dia? Hoje você tem a graça de ir na missa todo dia se você quiser, você tem a graça de comungar todo dia se você quiser, olha como a igreja é bela, você pode se alimentar todo dia do corpo de Cristo e toda vez que você precisar você pode receber o sacramento da confissão para o perdão dos seus pecados. Ah, meu irmão e minha irmã, Deus nos deu tudo o que a gente precisa para sermos santos. o sacramento do sacerdócio, o sacramento da ordem, ainda Deus nos deu os padres, Deus nos deu os bispos, são eles que administram toda a graça sobre nós. E ainda, se eu poderia falar do sacramento do matrimônio, ou seja, para aquelas pessoas que querem viver unidas, o marido unido à sua esposa, ainda tem um sacramento que te dá graça para você poder viver bem esse relacionamento. Ah, meu irmão e minha irmã, você está entendendo que Deus deu tudo o que você precisa? Deus deu tudo o que você precisa para você vencer o mal que está dentro de você. Mas também Ele nos deu uma vida de piedade ou seja, Ele nos dá a possibilidade de a gente ter uma vida de oração, de uma vida de comunhão com Deus. Aqui pode entrar adoração eucarística, aqui pode entrar a leitura da palavra de Deus, aqui pode entrar uma leitura de um livro espiritual, aqui pode entrar a oração de um santo rosário, então você tem ainda a vida de piedade para alimentar sua fé e você não esmorecer no meio do caminho. E também o trabalho santificado, porque enquanto você trabalha você também se santifica. Nós não precisamos só ficar rezando o dia inteiro para a gente se santificar, o seu trabalho também te santifica. Olha como isso é belo, então imagina que se para ser santo você precisasse ficar dentro de uma igreja 24 horas, imagina que para ser santo você precisasse ficar diante do Santíssimo Sacramento 24 horas todos os dias não. Você também pode se santificar no seu trabalho lá no seu trabalho você também se santifica, lá no seu trabalho você também se torna santo. Amém? Então, já que você tem tudo isso à sua disposição, sacramentos, vida de piedade, trabalho santificado, emprega-os com perseverança, disposto a começar e recomeçar sem desânimo. Então, seja perseverante nisso. Então, digo a você, seja perseverante nos sacramentos. Irmão, irmã, por favor, nunca pare de comungar com frequência, de ir à Santa Missa com frequência, nunca pare de confessar-se com frequência, de buscar os sacramentos com frequência, de ter uma vida de piedade. Se cair, recomece. Sim, pode acontecer que você caia. Eu já caí tantas vezes. Nós somos fracos. E às vezes até Deus permite as nossas quedas. Deus permite muitas vezes as nossas quedas. Mas, não fique caído. Recomece. Recomece. Volte. não se entregue ao desânimo. O que mais o diabo quer que você se entregue ao desânimo. Está vendo? Você não dá conta. Está vendo? Não vai dar certo. Não se entregue ao desânimo. Amém. Vamos continuar. Página 57, parágrafo 120. Senhor, livra-me de mim mesmo. Essa é uma oração que a gente precisa fazer. Você pode fazer essa oração que talvez você nunca fez na tua vida. Senhor, livra-me de mim mesmo. O que que é Senhor, livra-me de mim mesmo? Livra-me da minha vontade própria. Livra-me do meu egoísmo. Livra-me da minha vaidade. Livra-me do meu orgulho. Livra-me da minha mentira. Livra-me da minha inveja. Livra-me de mim mesmo. Porque nós queremos estar em Deus. O maior erro é quando você pensa que você é bom. O maior erro é quando você pensa que você é bom por você mesmo. Se você é bom, é porque Deus te faz bom. Se você é bom, é porque Deus te deu graça. Se você é bom, é porque Deus te agraciou. Mas você por você mesmo, você não é bom. Só Deus é bom. e por isso livra-me de mim mesmo. Porque eu por mim mesmo sou ruim. Livra-me de mim, Senhor. Como eu já disse aqui nesse programa, segundo São João da Cruz, o maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos. A nossa própria carne. As nossas más tendências, as nossas más inclinações. Então é preciso pedir a Deus, Senhor, livra-me de mim. aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Jesus falou isso. Negue-se a si mesmo. Então eu posso rezar sim. Senhor, livra-me de mim. Você pode rezar isso hoje. Livra-me de mim. Que eu desapareça. Então, gente, como é bonito quando você vai desaparecendo. Quando você vai desaparecendo. E só Deus aparece na sua vida. Isso é bonito, hein? Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. parágrafo 121. O apóstolo sem oração habitual e metódica cai necessariamente na tibieza e deixa de ser apóstolo. Ora, você é um apóstolo de Cristo. Você é chamado a levar Cristo para esse mundo. Agora, se você deixar de orar, você vai entrar na tibieza, naquela preguiça espiritual, naquela apatia espiritual. Irmãos e irmãs, quantos irmãos nossos entraram na tibieza? Não tem mais vida de oração. Veja, parar de ter vida de oração é um caminho para a tibieza. E qual é o problema da tibieza? O problema da tibieza é que você vai começar a pouco a pouco a aderir coisas que desagradam a Deus. Então, é muito frequente que uma pessoa que entra na tibieza, ela pouco a pouco vai começar a fazer muito pecado venial. Porque ela vai falar é um pecadinho leve só. E de pecado em pecado venial, de repente, ela está num pecado grave, num pecado mortal. Ela vai esfriando. irmão e irmã, nunca aceite essa possibilidade de abandonar tua vida de oração. Você não pode abandonar tua vida de oração. Se você abandonar tua vida de oração, você vai abandonar a coisa mais importante da tua vida. nunca abandone a tua vida de oração. Saiba que essa é uma das maiores estratégias do diabo, abandona a sua vida de oração. E o diabo vai te convencer de que você tem muito trabalho, você tem muita coisa para fazer, e outra, não vai te afetar porque você é um homem bom, você é uma pessoa boa, você não precisa rezar tanto. Não caia nessa. Nós precisamos orar e nós precisamos rezar muito. Muito. E olha que interessante, quando a pessoa deixa a oração habitual, ou seja, ela perde o hábito de rezar, pouco a pouco ela vai cair na tibieza e ela vai deixar de ser apóstolo. Quantas pessoas já deixaram servir a Deus? por causa da tibieza. 122 Senhor, que a partir de agora eu seja outro, que não seja eu, mas aquele que tu desejas. Olha que bonito isso. Que a partir de agora eu seja outro, que eu não seja eu. E que outro é esse que você tem que ser. Veja, não é te despersonalizar, não é que agora você vai perder sua identidade, não, é ser outro aqui, é no sentido de que você vai ser outro, outro Cristo, entendeu? O que que você é chamado a ser? Não é que você vai deixar de ser você mesmo, é que você só é você mesmo quando você está em Cristo, quanto mais em Cristo você estiver, mais você é você mesmo. você nasceu para estar em Cristo, você nasceu para estar unido a Ele, você nasceu para estar focado nele, não tenha medo, quanto mais Cristo você for, mais você será você mesmo, então abandona você mesmo para ser outro, para ser outro Cristo, você é chamado a ser outro Cristo nessa terra, com a sua personalidade, mais ser um outro Cristo nessa terra. Senhor, que a partir de agora não seja outro, eu seja outro, que não seja eu, mas aquele que tu desejas, eu tenho que ser aquilo que Deus espera de mim, que não te negue nada do que me peças, ah, como é bom, se um dia você chegar a esse ponto, e eu chegar a esse ponto, de não negar nada, para Deus, será que a gente já chegou nesse ponto de não negar, não negar, nada para Deus, não negar, na minha cabeça agora vem o dia que Deus pediu para Abraão, o seu próprio filho, o seu único filho, Abraão, mata o teu filho em sacrifício para mim, Abraão deve ter pensado, mas o meu próprio filho, aquele que eu amo, o próprio Deus falou, mata aquele filho que você ama, aquilo que você mais ama, será que a gente tem coragem de dar tudo que Deus pede para a gente? E Abraão deu o seu próprio filho, claro que a gente no final da história vê que Deus não permite aquilo, mas Abraão estava disposto e era isso que Deus queria ver, se Abraão conseguia, se Abraão tinha disposição para dar tudo para Deus, então que não te negue nada do que me peças, que saiba orar, que sejamos pessoas que saibam orar, eu tenho que saber orar, que saiba sofrer, eu tenho que saber sofrer também, que nada me preocupe a não ser a tua glória, olha que lindo isso, né gente? Então veja, olha como é que tem que ser sua vida, que nada você negue para Deus, que você seja uma pessoa que saiba orar, que saiba sofrer, que nada te preocupe a não ser a glória de Deus, ou seja, eu não me preocupo com nada, eu só estou preocupado com a glória de Deus, eu só estou preocupado em agradar a Deus, que as preocupações deste mundo não me perturbem, que sinta a tua presença continuamente, olha, a minha vida deve ser assim, eu devo estar na presença de Deus cotidianamente, cada minuto na presença de Deus, trabalhando, estudando, dirigindo um carro, tomando um banho, comendo, continuamente na presença de Deus, porque se você não sabe, aonde que Deus está? Onde Deus está? Deus está no céu? Sim. Deus está no sacrário, lá numa igreja? Sim. Mas também há uma verdade de que Deus está dentro de você. Sabia disso? Acaso não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo mora em você. Ei, o Espírito Santo mora em nós. Agora, Frei Gilson, o Espírito Santo mora em você, Frei Gilson. Ei, o Espírito Santo mora em você. Então, se ele mora aqui, eu posso falar com ele. Eu posso falar com ele cotidianamente. que ame o Pai que te deseja a ti meu Jesus numa permanente comunhão. Então, que a gente ame a Deus, Pai, que a gente deseja Jesus numa permanente comunhão, que a gente seja permanentemente unido a Jesus e que o Espírito Santo me inflame. Veja, a nossa comunhão ela deve ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Este é o nosso Deus. É um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, a gente tem tudo. Irmãos, a gente tem tudo. A gente tem o Pai, a gente tem o Filho, a gente tem o Espírito Santo. A gente tem os dons, a gente tem os carismas, a gente tem a igreja, a gente tem os sacramentos, a gente tem tudo, tudo que a gente precisa, a gente tem para vencer o mal, para vencer o pecado, nós temos tudo. Amém. Parágrafo 123, 123, tu és meu, foi o que o Senhor te manifestou, que esse Deus que é toda formosura e toda sabedoria, toda grandeza e toda bondade te diga a ti que és seu e que tu não lhe saibas e que tu não lhe saibas corresponder. Olha que bonito, Deus, tu és meu e também Deus diz para mim, para você, também tu és meu. Muitas vezes nós não sabemos corresponder a Deus. É preciso que na vida a gente saiba corresponder a Deus. porque eu estou te dizendo que Deus te deu tudo, Deus me deu tudo, então o que está faltando? Só está faltando a gente corresponder, minha gente. Só está faltando a gente corresponder, corresponder a esse chamado, corresponder a essa entrega, corresponder a esse amor, o amor de Deus é grande. Só falta a gente corresponder. 124, não te pode surpreender se sentes na tua vida aquele peso de que falava São Paulo. Vejo que há outra lei nos meus membros, que é contrária à lei do meu espírito. Veja, aquilo que eu já citei nesse programa, José Maria Escrivá está trazendo. Não te surpreendas se você sente uma outra lei nos seus membros. Ou seja, você queria fazer o bem, mas você sente que dentro de você tem uma coisa que te leva para fazer o mal. então isso é natural. Isso tem em todos nós inclinação para fazer o mal. Você queria fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Lembre-te nessas alturas de que és de Cristo. Amém? Você é de Cristo. E vai ter com a mãe de Deus que é a tua mãe, eles não te abandonarão. então preste atenção. Quando você estiver passando por isso e você vai passar por isso todos os dias, eu quero fazer o bem, mas o que se depara diante de mim é o mal. Eu sinto que em mim há uma outra lei que me chama para o pecado. Então recorre a Jesus, recorre a Maria, que vão te ajudar. Que vão te ajudar neste momento. 125 Tens de receber os conselhos que te derem na direção espiritual como se viessem do próprio Jesus Cristo. Ah, e o que vai nos ajudar é os conselhos espirituais. Muitas pessoas têm a graça de ter um diretor espiritual, então o conselho que o diretor espiritual te der, você tem que colher com força, porque ali é o próprio Cristo te ensinando, é o próprio Cristo te orientando, é o próprio Cristo te direcionando. E você que não tem um diretor espiritual, você que talvez não tenha algum padre que te auxilia pessoalmente, mas aí você tem que encarar tudo como uma direção de Deus. Por exemplo, esse programa hoje foi uma direção de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que muita coisa que a gente falou aqui, você foi colocando na sua vida e você foi falando, nossa, está trazendo luz. Está trazendo luz para o meu dia a dia. Então, esse programa é como se fosse uma direção espiritual, né? Sim, é uma boa direção espiritual. As pessoas que fazem esses programas que o Freio aplica, já tem anos que eu estou fazendo esse tipo de programa, é uma direção espiritual. Porque Deus vai alimentando o teu coração, Deus vai direcionando o teu coração, então vale sim muito a pena você parar aí durante o momento do seu dia e colocar essas reflexões, poxa, isso vai mexendo com a nossa vida, isso vai orientando a nossa vida, vale a pena. E eu digo para você, coloque em prática. Tens de receber os conselhos que te derem na direção espiritual como se viessem do próprio Jesus Cristo. Então, é muitas vezes Cristo que está te orientando, é o Espírito Santo que está te orientando, coloque em prática. Amém? Irmão, que benção. O programa de hoje foi uma benção. Eu te espero, eu te espero quarta-feira que vem, lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui, tá? Toda quarta-feira nós estamos aqui, programa Som do Monte às 10 horas da noite na TV Canção Nova. Passando até um reprise, Durante a semana tem um reprise. Lembrando que depois fica no meu canal do YouTube, se você perdeu alguma está no meu canal do YouTube Freigilson Barra Som do Monte ou também está no Canção Nova Play. Tá certo? Gente, que alegria estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja e até quarta-feira que vem se Deus quiser. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.